E aí, pessoal! Rilazos aqui no Pokéx Games. E olha quem tá aí agora, do lado. Mozebuck! Sou eu, galera! Mozebuck, vermelhinho, andando de um lado pro outro. Que isso, hein? Que isso! O pessoal pediu bastante a série do Pokémon aí. Pessoal, a gente tinha parado por uma razão aí, que é o seguinte. A gente achou... Viu o potencial que o jogo tem, que é bem legal. Pokémon, infância de todo mundo. Tem muita coisa que dá pra brincar, se divertir dentro dessa... Dentro dessa série. O Mozebuck também gostou bastante. Então a gente resolveu o que... A gente viu e resolveu o que dava pra fazer muito mais legal em dois. Tanto na jogabilidade do jogo, porque traz bastante... Muitas estratégias em um é difícil. Quanto pra editar e trazer as coisas mais legais aí nessa série. Fazer ela bem divertida aí pra todo mundo. Então, bem-vindo aí, Mozebuck, a série do Pokéx. Vamos embora. Vamos começar esse negócio aqui. E, na verdade, galera, também a intenção é que com duas pessoas a gente consiga ir em todos os lugares do jogo mais fácil, né? Em um, às vezes, tem algumas caves que são bem complicadas. Com dois vai ficar mais divertido e mais legal aí. Fora que fica mais dinâmico até pra quem tá assistindo. Vai ficar mais divertido. Eu tenho certeza disso. E outra coisa também, galera. Na verdade, a gente vai acabar começando aqui de novo. Porque a gente vai fazer a nossa jornada. Vai ser divertido, vai ser legal. Tenho certeza. E eu não joguei Pokémon. Então, PGX até agora. Então, vai ter muita coisa ainda que eu vou ter que descobrir como faz. Muita coisa que vai ter que acontecer e tal. E vai ser engraçado e é legal que vai ajudar quem tá começando também. Quem tiver vendo a série aí. Vai ser legal. Isso é bom. Aí depois eu volto também com o meu personagem. Quando o Mozebuck pegar level 40, a gente dá uma focada no dele. Quando pegar 40, eu já volto com o meu e a gente continua firme e forte. Isso, então. E aí a gente vai se divertindo aí. Vamos lá. Então, eu vou começar essa série. Vamos embora. Então, beleza, Rilazo. Vamos lá. Vamos começar. Então, eu vou querer começar com o Squirtle, cara. Eu prefiro. Acho que não, hein? Acho que não. Mas finalmente eu decidi escolher o Squirtle. Por que não? Mas então o... Sei lá. Qual que é o de grama lá? O Bulbasauri, então. Pode ser, não? Acho que não também, hein? Mas eu finalmente escolho o meu Pokémon. O Bulbasauri. Então o Squirtle? O Squirtle já foi. Caralho. Então como é que eu começo isso aqui? Começo com qualquer Pokémon? Você não vai querer o Charmander, não? Você só vai querer dois Squirtle e um Bulbasauri? Ah, é. E o Charmander? Pode ser o Charmander. Charmander também não. Também não. Deus ajuda quem cedo madruga. Portanto, quem madrugou levou o Pokémon. Isso quer dizer que todos os Pokémons já se foram? Então, com o que que eu começo, caralho? Ué, lembra quando você criou a sua conta lá no site que a gente escolheu a cidade? Aí você escolheu um bichinho ali bem no vizinho. Ah, é. Então, a gente escolheu começar aqui no... Como é que chama essa cidadezinha do oeste aqui, bonitinha? Palette. Palette. E tá, eu escolhi... Ah, tá. Eu selecionei... Ah, o Widow. Certo. É o temos pra hoje. Então, beleza. Ah, entendi. Então eu vou começar no Widow. Beleza. E eu começo aqui, ó. Ah, você vai ficar por aqui. Entendi. Então, beleza. Então, eu já vou fuder com o seu cater... Já posso atacar? Como que é? Eu vou atacar o seu cater... Não, não. Pra puxar o duelo, tem que segurar o control aí e chamar pra porrada. Ah, é? Porrada. Então, já era. Então, peraí. Fica aqui. Eu vou ficar na gramia verde, vai. Fica na gramia verde. Eu vou ficar na gramia verde. Beleza. Não, mas peraí. Control, clica em mim. Como é que você fez esse negócio que você fez aí? Como é que faz? É, com o order. Lembra que você configurou no F12? Sim, tá. Isso, garoto. Ah, pior. Coloca na frente aqui, ó, então. Então, beleza. Aí, dá M... Ah, peraí. Não, volta lá, volta lá. Vem cá, o widow sapato. Dá, se eu não me engano, é M... M? Peraí, não, não é M. É T. T1, T2... Aí, T2 pra mim. Acho que é T4 pra você. T4? É. Como assim, T4? Escreve T4 e dá Enter. Tá aí, pronto. Virou o widow, a frente e a frente. Ah, que da hora. Beleza. Então, clica com você, no CTRL, duelo. Isso. Tá. Solo, duelo, 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 duelo. Uma pessoa. Ah, usa o coraçãozinho aí que seu bichinho tá triste. Dá comida pra ele também. Porra, assim, dá comida pro bicho, caralho. Você é o pior, nem imagino o que você tá fazendo. Mas, caralho, tem que dar comida também? É, tem um negócio de felicidade. Se não estiver feliz, ele não dá o dano completo. Mas... Desde quando no Pokémon o bicho comia, cara? Cara... Ah, é verdade. O Brock fazia direto isso. Toda hora o Brock tava lá, cara, com as comidas fodonas dele, pô. Que isso, cara? É verdade, pode crer. Puta, então tá. E aí, lá no negócio de Pokémon, tem o coraçãozinho lá. Usa ele pra melhorar o que você já perdeu. Que é esse aqui, ó. Lá no negócio de Pokémon. Ah, meu amorzinho, Widow. Isso, vê se encheu a barrinha ali embaixo da vida. Já encheu, já. Tá 450. Beleza, então dá pra nós brigar. Ó o caralho, que que é aquilo ali? O quê? Acho que era um Pokémon voando. Dá pra voar depois no level 40. Ah, tá. Verdade, verdade, verdade. Tá, então o duelo. Isso. O número de Pokémon não foi escolhido. Recomece o duelo. Tá. Duelo. Ué? Você tem que clicar ali no 1, no solo. Dá OK, aí clica no 1. OK. Não, então, mas é que eu tinha dado o duelo. Aí agora ele não tá deixando o recomeço do duelo. Ah, tá. Acho que eu vou ter que cancelar o duelo. É. Clica Ctrl em você. Isso. Tá, volta pra cá, o bicho marguito. Ah, nossa, galera. É mó difícil. Então vai. Ah, dá pra botar nos atalhes esses T aí também. Solo duelo. Então você falou. E um Pokémon. Tá, e já começa? Beleza. Aí agora eu vou lá, aceitar. Aí vai fazer uma contagem e começa. Tá, mas eu preciso clicar em você? Três. Tem que clicar no meu Pokémon pra atacar. Aí você manda as skills depois. E já toma a cegueira, já. Caralho. Toma, toma. Nossa, cara. Já tá no amarelo, tá? E toma a cegueira de novo. Ah, é, mano? E toma a cegueira de novo. Vem pra cá, Will. Toma a porrada. Eu vou atrás. Ih, eu tô lerdo, cara. É, você tá com a cegueira, você tá com a minha teia. Toma, toma. Ih, vai perder. Eu vou perder. Eu vou perder. E cegueira de novo e toma. Ah, mano. Caterpie. Ah, mano. Então, beleza. Então, vamos começar aqui a capturar os Pokémon? Vamos. Então, a gente vai aqui. Ah, só tem uma coisa que a gente esqueceu de falar pra galera. É o seguinte, galera. É, se você vier aqui no começo do jogo, a gente tá em Palette, tem o Professor Oaki aqui. É, o Professor Oaki, ele é meio um monte de vaca, galera. Você não consegue muito, muita coisa com ele, não. Mas se você falar com o Professor Carvalho, galera, ele te dá todo esse monte de item que eu tenho aqui, ó. Que vocês tão vendo. Agora leve isso. Sua Poké Agenda e as Pokébolas. É, não. Brincadeira, brincadeira, galera. É o seguinte, na verdade, ninguém dá item nada pra vocês. É que o Relatio já tinha começado e aí a gente pegou os itens que estavam na conta dele pra poder ajudar a gente, né? A ideia é a mesma, pessoal. A ideia é com esses itens que a gente já tinha a usar pra agilizar mesmo, pra conseguir colocar aí pelo menos de um a dois vídeos por semana pra vocês. Então é pra agilizar. Então é por isso que a gente vai usar esses itens e não vai começar cru. É, é importante falar isso, né? Que a gente vai tentar colocar de um a dois vídeos por semana. Porque é melhor, né, galera. MMO demora pra você fazer um vídeo legal e com bastante coisa. Então... Às vezes até tem que parar pra evoluir. Então é um negócio meio mais complicado. Não dá pra você colocar vídeo dois por vídeo igual a gente faz com o Santos Row, por exemplo. Então beleza, é isso aí. Então como que a gente faz agora? O que que eu faço? Vamo aqui, vamo aqui. Vamo começar já num pokémonzinho aqui. Vamo ver se você vai manjar já. Tá, manjar. Fô sim. É, manjar. Já chegar... O pokémon não tá só vendo, tá, cara? Se crescer o pokémon tem que tá na veia. O que que é? O Pidgey? Aí já tem os aí, ó, já. Tá, mas eu... Já puxa o seu pra fora e manda ver. Tá, e pode mandar atacar? Pode. Pode. Aí já dá as skills tudo. Aí, ó, pessoal. Olha o ídolo contra o Pidgey. Vai morrer? Se não tem a melhor ideia do erro que acaba de cometer, hein? Eu fiz alguma coisa errada. Caterpie! Eu ajudo, eu ajudo. Vai morrer, mano. Eu ajudo, eu ajudo. E como que eu capturava? Não tem nada a temer. Então, capturar no Poké X é diferente. Não é na batalha que você vai... Ele já morreu. Então, que não é na batalha que você captura. Você tem que abater mesmo ele. Aí você vai lá e taca a Poké Bola. Ah, tá. Eu não posso tacar a Poké Bola agora. Não, primeiro você clica o ponto direito nele. Que aí você vai pegar o loot dele. Tá, tem loot? Tem. Tá. Não pegou? Sim. Tá, agora você vai lá e joga. Tá. Você clica na Poké Bola e clica no Pokémon. Tá, mas eu não tinha que usar Poké Dex que você colocou pra mim, não? Também. Pode usar já nesses outros depois. Só nos que tá vivo? Ah, tá. Eu usei aqui do Pidgey, tá. Então, beleza. Agora eu vou usar nesses aqui. Ele some, não? Sim. Aí ele some e tenta capturar e... Não. Então... Primeiro já era. Primeiro já era. Já uso mais Mal Potion aí nesse Widow. Puta merda. Mal Potion é o... Amarelo. Não, amarelo aqui. Tá. Isso. Deixa eu já usar a Dex nesse Pokémon. Peraí que tá errado aqui mesmo, Dex. Peraí. Passar isso aqui pra cá. Deixa eu usar esse Mal Potion... Deixa eu passar a batalha pra cá. E aí eu vou usar aqui. É igual... Isso aqui é igual Tibia, né? Você clica... Ah, tá. Ele recupera aos poucos, tá. Ele recupera. Só que se tiver em batalha, ele não recupera. Então se você começar aí, ele vai perder a pote. Ou se você usar no meio da batalha, também vai perder a pote. Então beleza. Então tá. Então vamos mais atacar, que daí a gente tenta mais rápido. É que eu tenho que dar menos da metade do dano, porque, pessoal, só dá pra criar parte aqui no Poké X Games do Poké Tibia no level 10. Então eu tô tentando dar menos de 50% do dano pros Poké Bons Receipos e do Malzebú. Porque querendo ou não, a gente vai focar na conta dele, porque depois eu vou... Ah, morreu o seu Poké Bons. Nossa, eu tava vendo você falar aqui, todo feliz, que morreu, mano. Porque aí depois, quando ele pegar o level 40, eu vou voltar pra minha lá. Porque a gente já tem, já fiz bastante coisa e tal. Agora é o Zoom Revive aí, cara. Torra essa grana, hein. Que beleza. Revive é qual deles aqui? É o branquinho com o verdinho na ponta. Tá no F11, lembra que a gente configurou? Tá. Não, ainda bem que já tem esses itens, né? Porque senão... É, senão você já tinha que voltar lá pra ser no Pokémon. Puta, cara. Tá com a Speedia aqui, esse negócio tá do muito certo, não, cara. Deixa eu pegar um Caterpie aqui pra mim, pra você. Tá, tenta pegar também. Pode, né? Pode, põe a vontade. Tá. Toma, Caterpie. Toma, Caterpie. Toma, Caterpie. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Aí. Aí, manda ver, manda ver. Ficou atrás, peraí. Eu não tô pegando o loot. Tem que ir atrás do bagulho aqui, como é que eu faço? Você pode jogar, pode jogar normal. Tem que clicar normal. Ele vai tá pra clicar, vai dar pra jogar. Tá pra empurrar, não? Não, mas dá pra você clicar pra pegar o loot e pra jogar porque bola é normal. Então você sai de cima. Ah, ele morreu aqui, ó. Eu tô clicando no lugar errado, porra. Ei, galera. Então, beleza. Aí, pegou. Aí, é que faz um... Aê, boa. Eu consegui. Eu peguei um Caterpie. Eu consegui. Eu consegui sozinho. Peguei o meu primeiro Pokémon. Esse é o primeiro passo no meu caminho pra me tornar o mestre Pokémon número um de todo mundo. Escondido ali. Boa. É o primeiro Pokémon. Já tá aí na bolsa, já. Tá, agora deixa eu achar onde ele foi e parar, né? Na primeira bolsa. Você abre lá em cima a bolsa. Aí, você joga na sua bolsa de Pokémon. Na hora de Pokémon. Isso aqui. Pronto. E agora eu posso colocar... Isso. Você falou que tem um outro slot aqui, né? Sim, aí você pode tirar e trocar rapidinho um de um pro outro. Bom, agora já tem o Caterpie, já tem o Mawiddle. Beleza. Peraí, peraí. Volta aqui, volta aqui. Vamos pegar as quests aqui de Palette antes da gente seguir pra Veridian. Tá. Fala com essa menininha aí. Peta. Peta? Peta. Fala pra mim. Só que não. Diz o que você quiser de mim. Aí, você tem que falar Help. Help. Beleza. Aí, se ela tinha uma quest pra te oferecer, você dá Yes. Level 3. Ah, precisa de alguém forte. Desculpa. Ô, qual é que é? Sua. Ô, ô, ô. Peta branca. Vai. Beleza. Deixa eu ver aqui. O que é que é o Ido? Hi. Help. Yes. Help. Yes. Beleza. Vai. Ela vai dar uma questzinha. Pega aí. Pega? O que ela vai fazer? Qual que é a quest? Ela vai dar uma questzinha pra entregar um recado pro Gary. Hi. Ó. Help. Help. Yes. Bye. Acho que não foi o Hi. Pera aí. Tenta de novo. É que eu tava no Hi ainda. Tá. Aí, ó. Beleza. Agora foi? Vai, manda um Help. Tá. Help. Ela vai falar, ó. O Professor Cavalho me pediu essa mensagem pra irmão do Gary. Ah, você pode fazer isso pra mim? Não tenho ideia de onde ele está. Também pergunte como ele está, por favor. Ficaria muito grata. Então, tá bom. Yes. Yes. Pronto. Aí, agora é só eu vim. Talvez quando você entregar a mensagem a ele. Tá. Bye. Então, beleza. Vamos ser educados. Vamos falar tchau. Porque senão ela xinga a gente. Ó, tem o Pidgey aqui, ó. Pode pegar? Pode, ué. Manda ver. Vai, Pokémon. Agora tem o 2. Fica cego. Fica cego. Eu vou ajudando só deixando cego. Isso. Boa. Fica cego. Nem do dano em mim. Então, é porque a magia do Caterpie que deixa cego. Nossa, lindo, cara. Fica cego. Aí, galera. Vocês já vão vendo como jogar em 2. Já é um negócio que funciona. Tá. Joga pra cá. Vai, Pokébola. Pega o Pidgey. Pega o Pidgey. Cadê? Não, ali. Aparece a Pokébola tremendo, aí fica vermelha e estoura. Se ficar vermelha e estourar, você não pegou. Se ficar verde e brilhar, você pegou. E aí aparece ali embaixo. Pokébola quebrou, pegou. E aí, Maime, beleza? A nossa querida mãe do West. Olha, Delia Ketchum. E aí? Dá um high pra ela. Dá um high to win? Sim, sim. Todo NPC você pode dar high to win pra pedir quest pra ele. Yes. Aí, beleza. Ela pediu três itens aí pra cozinhar. Um rolling pan, uma pan, panela, rolling pin. Tá. E se eu quiser saber das minhas quest, eu faço o quê? Você clica lá em cima, na esquerda, registro de quest. Ah, esse é... Aí você vai ver. Delia quest. Tá, mas só tem a Delia quest. Cadê o do... Aqui é do... A da mãe do Gary meio que foi pra gente mandar uma mensagem. Foi uma quest. A gente só vai dizer um oi. Ah, tá bom. Então, beleza. Então, beleza. A gente vai se dubindo aqui, então. Vamos lá. Vamos... Ó, um... Pode botar o Metapod. Ó, dá um Down Dex no Metapod. O level deles, você vai ver que é o level 15. A gente vai entrar no 5. Mas em 2 a gente aguenta. Você quer bater em 2, em 2 a gente aguenta. Compensa? Você que sabe. Se pegar vai valer a pena? Vai, né? Ah, vai. No level 15 você vai poder usar. Então já era. Eu mandei tacar. Foda-se. Então, vamos lá. Ih, vai morrer. Nossa. Ih, vai morrer. Volta o ídolo, não morre não. Boa, boa. Já manda outro já. Ih, morreu. Morreu? Já bota outro. Se não tivesse uma Caterpie, você ia estar apanhando na vida já. Tá, mas ele morreu mesmo. Ele tá pretinho aqui, ó. É. Caralho, velho. Não é essa ideia. Era pra ter puxado antes, pô. Ó, tem que alimentar isso daí. Tá. É, galera. Todas as dificuldades de quem estiver começando é isso aí, ó. É assim que funciona. Vamos ver se pega e... Não. Bosta. Você viu agora que não tava embaixo da árvore, vermelhinho, pá. Tá, então. Mas morreu meu bicho que cai, cara. Vai ter que gastar... Não, não gasta mais o Revivir, não. Vai de Caterpie. Não, então. Vou de Caterpie, então. Agora que você tem, só usa a comida nele, que ele tá morrendo de fome já. Tá. Tá tremendo o bichinho. Pronto. Coraçãozinho. Grupe. Coraçãozinho. Sorrisinho. E tudo que tem que ver. Beleza, tem mais um P.J.zinho aqui. Vamos lá. Tá bom no P.J. de novo, então. Cadê o P.J.? Tá aqui. Ah, já tô cego também. Tomei o Cent de Ataque. Agora tem cegueira pra tutelar de dois Caterpie, né? É, agora ele não faz mais nada. Agora ele não faz mais nada. Ih, tem outro P.J., mas ele não é atacante, né? Não, o P.J. não é. O P.J. não é agressivo, ele é bem passivinho, bem tranquilo. Vamos, vamos lá. Qual que é o Caterpie que tá apanhando? Eu sei o que tá morrendo, né? É o meu, mas eu já tô aqui pronto pra botar. Tá, vou pegar o LUT. Ih, ó, acho que eu dei mais dano. Acho que veio pra mim. É, pode derrotar pra outra pessoa. Tá, vou pegar o outro P.J. aqui. Tenta capturar pra você, pô. Sim, sim. Ha, ha, vai pegar. Vou pegar ele. Ha, ha. Não. Já toma um, já toma outra magia, bug, já toma o Orne. Ih, meu P.J., ó meu Caterpie do meu saco. O que é isso? Olha o meu Caterpie morrendo. Olha o meu Caterpie morrendo. O que é isso? Tá cheio ainda, cara. Botando a pressão aí. É, cara. Vai, Caterpie. E... Level 6. Passei de level. Boa, boa. Pega o LUT já e manda dele. E agora vamos capturar essa porcaria. O que é isso? Pedir é fodão, mano. Vai, pedir, pega. Ah, caralho. Vamos lá. Ah, tem outra aqui, ó. Tem outra aqui, vem cá. Tem outra aí? Não, é o Caterpie. Então tá. Vamos só pros P.J. Vamos lá, vamos lá. Vamos pros que você ainda não tiver pego. Ah, o P.J. não peguei, pô. Então. Então põe o Agni dentro. É que ali é a sede da polícia. A check quest da polícia é pra level 20 ou 30, depois a gente volta. Ah, tá. Beleza. A gente pode escolher entre ser Rocket ou Polícia. Ó, o Ratatá, Ratatá. Entendeu? Ratatá é agressivo. Pega o Ratatá. Mas é de boa, né? É de boa, mas chega chegando. Ó, dá uma Dex nele já pro MPCT. Chega chegando. Tem tudo no mano, na boca. Aê. Morreu. Beleza. Ratatá, você é meu. Ratatá tem que ser boa, porra. Vem, pegou o loot. Boa! Boa! Deu sorte, ó. Aê, vou tirar meu Widow que morreu. Tadinho, meu Widow. Aê, sim, quer tentar o Ratatá pode ali? Peraí, deixa eu só fazer um negócio com a minha bag. Vai. Captura. Ah. Deu. Achei que ia capturado dessa vez, cara. Ó, o P.G. aqui em cima, que eu tenho outro. Mais um, tá gritando ali. Tutu. Já toma. Já é. Estrengue do cara, já. Toma. 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 Toma de novo. Perto pra tirar da frente. Nossa senhora, meu Caterpima. Tomou. Tomou uma bonita. Cura. Ele não tá apanhando, dá pra usar mesmo. Já curei, já. Pronto. Se ele estivesse apanhando, se estivesse nele, não dava. Não dava, entendi. Tá. Aqui não tem nada. Tá lá, tá lá. Vamos lá. Mais um. E... Ah, não pega esse P.G. Tem um Metapode. Tem um Metapode aqui. Quer tentar? Botar o Ratatá melhor pra dar dano nele? Pode ser. Só que eu acho que pro Metapode você já pode começar a usar as outras. Porque o Metapode é level 15 e já vai começar a ficar mais... Estreta de pegar. Pera aí. Pera aí, caralho. Já começou a bater. O meu bicho nem tá batendo. De boa. Manda ver, manda ver. Toma. 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 Já tá de hard já. E já era. Tem um pedido ali embaixo. Já alimenta o seu bichinho já. Cara, eu não tô esperto nesse negócio de fome ainda. Ele aparece o balãozinho com a comida em cima pedindo. Ah, então. Mas tô dando tanta coisa que... Não, que você pode usar mais de uma. Você pode usar tipo umas três comidas e ele fica full. Entendi. Entendeu? Ai, deixa eu tirar o meu pidgey aqui. Eu, ao contrário de você, ainda não tenho mais Pokémon. Nossa, 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 nossa. Nossa senhora. Nossa, 123, velho. Nossa, morreu. Que isso? Ah! Bota outro aí, bota outro aí. Botei outro, botei. Já jogo string já. Nossa, vou morrer. Calma, calma, calma. Ele tá de string, ele tá de string. Já era, já era. Ai, puta que pariu. Olha os caras passando de coffin aqui. Ih, morreu, meu. Ih, morreu. Bota o outro, bota o ratatá. Vale, calma. Ih, aí, morreu. Vai, morreu. Nossa, velho. Caralho, esse tapoide ficou muito hard. Vamos deixar ele pra daqui a pouco. Usa a outra aí, usa a outra. Ah, não. Ah, se usou a normal. Já era. Beleza. Vamos, vamos na, vamos aqui o pidgey que tem aqui do lado aqui, ó, já. Não, vamos recuperar, eu não tenho Pokémon. Já tá, já tá, já tá. Manda ver. Já era, manda ver. Eu não tenho Pokémon nenhum. Vou botar na pressão, já era. Se tomar um ventinho na cara, já era. Morreu. Nossa, cento e pouco. É, ratos comem pássaros, né? É, então. Diz a lenda. Morreu. Aí. Aí, boa. Aí, já lutei. Agora vai pegar. Vamos lá, vamos lá. Ih, não vai dar pra ver, mas... Ih, pegou, não. Não, não. Será que dá pra pegar? Vem aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, pidgey, pidgey, cadê? Ataca você primeiro, que o senhor tá chegando. Vamos lá, vamos lá. Tome, tome. Tome, pidgey, tome. Nossa, o ratatá devoro o pidgey, dá até dó. É, mas ele fica de linha com o pidgey, só pra se fuder, né? Ô, filho da puta. Que isso, o pidgey não tá virado pro lado, não. Aí, morreu. Vai lá, vai lá. Pega o último da V. Agora vai pegar. Agora tô sentindo. Agora, 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 agora... Não. Porra. É. Vamos lá. Perdeu. Vem, ratatá. Mais um aqui, mais um aqui. Tá, cadê o outro? Tá aqui do lado. Tá, vai. Vai, ratatá. Tome. Já chega no regaço, ratatá. Ai, tomei. Ai, caralho. Vai, 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 vai. Ai, tomei outro. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Calma. Morreu. Aê. Não, só daqui, ó. Já pegou o loot, já. Só de ter matado. Não, ele só mostra o loot. Tem que clicar no botão direito pra pegar. Ah, tá. Pronto, agora vai pegar. Agora, agora, agora. Aê. Pidgey. Pidgey. Boa. Agora tô feliz. Vamos lá, vamos lá. Vamos chegar em Veridia, então. Vamos segurar. Você entra ali. Ótima, Veridia. Aqui. Ah, chegamos. Deu certo? Aqui, ó. Aê. Boa, galera. Estamos em Veridia. E o que que eu faço em Veridia? Vamos curar primeiro, antes de tudo. Tudo cagado aí. Todo mundo morreu, galera. Foi feio o negócio aqui, viu? O Metapod destruiu a gente. Não estamos com força pra matar o Metapod, não. Ah, tem o esgoto aqui também? Tem, tem, tem. Vamos lá. Só dar um raio aqui pra enfermidade. Um raio já cura, já. Só tem que tirar o Pokémon. Ah, não. Já tira agora. Então é isso. Aê. Agora eu vou andar com o Eidl. Pera aí. Vou andar de PJ e o Eidl. Porque o meu Eidl é o primeiro Pokémon que eu peguei. Então eu vou dar prioridade pra ele. E aí? É isso, então? Pegamos todos aqui? Pegamos todos? A gente pegou os daqui do começo, né? Vai, vai com calma. Agora a gente tem que pegar as quests dessa cidade. Explorar um pouco em volta dela. E lá entregar a quest do Gary, do Ash e tal. Então beleza. Então vai ficar o quê? Pro próximo vídeo? Pode ser, pode ser. Próximo vídeo, então, galera. A gente continua aqui em Veridian. Espero muito que vocês tenham gostado. E a partir de agora, galera, vai ter vídeo direto. A série volta pegando fogo. A série tá recomeçando, então deixa um comentário aí o que vocês acharam. O que vocês acham que a gente pode dar uma mexida conforme a gente vai fazendo. Porque a ideia é ficar legal aí pra todo mundo. É isso aí. Então, galera, valeu. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. E, lógico, se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, não esquece de se inscrever. Valeu, galera. Valeu. Tchau. O futuro parece brilhante pros nossos heróis agora. Porém, mais adiante, a Floresta Viridiana é mais profunda e mais escura do que eles imaginam. E um novo desafio está à espera. E um novo desafio está à espera. Tchau. Tchau.